Pessoal, prometo que vou representar aqui o Brasil. O Rob tá simplesmente gritando palavras aleatórias. Beleza, Rob, valeu. Bom, Palmeiras, o jogo, Mari, por favor, faça os comentários, incorpore... Análise tática. Incorpore Milton Leite. Vamos lá. Vamos, 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 vamos o time aí. Nossa, eu tô numa situação triste, né? O Flamengo empatou com o Palmeiras ontem e o outro time é o Corinthians. Eu não tenho pra quem torcer aqui. Johnny, sem clubismo, cara. Não, clubismo, way of life. Só não quero perder no Rob, só não quero perder no Rob, porque eu já perdi pra todo mundo aqui nessa live. Então, assim, vamos ver como que tá o placar hoje. Hoje, você jogou quantas partidas, Johnny? Eu não sei, mas que eu me lembro eu só ganhei uma. Ganhou uma. Rob, ganaste quantas? Oi? Várias. Várias. Perdiu em vivo? Perdiu, perdi uma daí. Já tomei. Então, ao vivo, Rob perdeu uma e ganhou outra. Então, chegou a hora do desempate, né? Vamos ver se ele vai pra casa feliz ou triste, passando vergonha ao vivo. Vamos, vamos, vamos. Mostrando o que ele sabe. Eu queria saber o que o Vinícius Júnior tava fazendo na zaga. É isso aí, volta pra marcar, moleque. É isso aí. Vai jogar na Europa, é assim que tem que fazer. Porque não tem brincadeira, não. Aqui é futebol raiz. Lembrando que ontem, foi ontem, eu, a gente jogou com o time do Legends, botei Roberto Carlos no ataque. Obviamente, fiz gol, porque aqui é pés raiz. Eu sou prova disso. É, fiz gol, mas o que aconteceu no final, Mari? Perdi nos pênaltis, né? Perdeu nos pênaltis. Fui brincar. Ele disse que foi brincar, porque aí depois ele fala, ai, agora eu vou jogar sério. Então, espera só, vocês vão ver. Se ele tomar um gol, depois diz que vai jogar sério. Inclusive, pessoal, vocês sabem que se eu tomar gol aqui é porque me deram um controle zoado. Os caras estão de brincadeira aqui, o Flamengo me ajuda a te ajudar, o Flamengo. Vamos! Vamos! Ponte oficial da PES League. Vamos! Calma, calma, calma a bola, calma a bola, calma a bola. Isso, isso, isso. Aqui é Robi, Robi. Toque de bola abaixo do jogo, meu garoto. Nossa senhora. Pessoal, posso mandar um alô pra galera agora, João? Então, aqui um alô para o Nado091. Parabéns, show de bola. Muito obrigada aí pela sua participação, por estar acompanhando com a gente. O casa nosso está aqui de novo e ele está te pedindo uma cópia desse jogo aí. Fala, João. Nesse jogo aí? Nesse jogo aí nem a gente tem ainda, né? Meu irmão, isso é PES. Isso aqui, ô amigão, isso aqui é PES, garoto. Não é esse jogo aí? Não, calma aí. Ele falou que ele já garantiu a edição Legends. Opa, é falta, é falta, professor? Não, não, não. Ó, 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 ó. Vem cá, vem cá, colega. Vem cá que você vai tomar um... Não passa nada? Não passa nada, João. Não passa nada aqui, maluco. Que é Brasil, que é Brasil. Só vou concluir aqui, meu raciocínio. Falou, meu irmão. Que o Casa Nostra 10 já garantiu a edição Legends do PES 2019, o melhor jogo do mundo. Então, é isso aí. E se você ainda não garantiu a sua, tá perdendo tempo, porque a gente tem a edição especial do David Beckham. Então, se você já compra o seu PES 2019 agorinha, na pré-venda, vem o Beckham pro seu time do MyClub. Exatamente. 2018, sim. Beckham escaneado em 3D atual. A pré-venda já está online, entra lá no nosso site. Então, é um Google, a PES 2019 pré-venda, você vai chegar lá. Já está disponível. Apedidos. Temos o quê, Rob? Faces. Apedidos na galera. Aqui, ó. Henrique Dourado. Ceifador, aquele que ainda está comemorando. Está ceifando no PES. Aquele gol. Que já no PES 2019 já está comemorando. Vini Júnior, que está de saída. Everton Ribeiro, que está jogando o filho da bola, né? Vamos combinar. Paquetá, Rob, tem um desafio pra você. Paquetá. A jota de ouro, isso aqui. Rob, tem um desafio pra você. Quem perder vai fazer o passinho do Paquetá. Entendeu? Rob, não entendeu? Ô, Rob, você gosta de cantar, você gosta de bailar. Essa é a sua oportunidade aí, ó. Diego. Então vamos bailar, Rob. Grande jogador também. Quem temos aqui? Quixar. Quixar está com a Colômbia, com a Lá Nacional? Lá Nacional. Está com a Colômbia, Lá Nacional. Como é que pronuncia, Rob? Podinei, Juan. Como é que pronuncia? Suu nome é Quijar. Quijar. Está um pouco afastado, mas está aqui. Está assistindo o Flamengo. Rever e Diego Alves. Temos aqui Jadson. O cara nova do Jadson. Prontinho pra meter gol. Rodriguinho, com os corinthianos, nós só chamaram de rei Driguinho. Angel Romero, que chamaram ele de... O Rob está reclamando que ele estava prontinho pra fazer o gol e agora o João está esfriando o jogo. Se isso foi uma tática dele ou, se é coincidência, a gente não vai saber, né? Gabriel, tirando o ritmo de um. É uma tática, é uma tática. Mais temos aqui, Fagner, que está com a seleção, tá vendo? Henrique e suas madeixas, certo? Pedro Henrique, Cássio da Massa. Que força. É, força. O astro do novo. É distinta, é distinta a iluminação. Este lado, Maio Alesson do outro lado. Vale, traduza, por favor. Ele está falando, cara, como se ilumina mais deste lado. Vim testar, agora. Ele está falando como está a linda iluminação na bola. Conforme a gente vai girando a câmera aqui, olha como as luzes incindem sobre a força e está muito lindo. É que hermoso o Maracanã, sim, Rob? É hermoso o Maracanã. Melhor que o La Bombonera, sim? Não, não, não. Quase se eu ver, vai distrair agora, só. Quase. Vamos, 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 vamos. Está aqui confido, vale, vale, vale. Jogo, 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 jogo. Jogo, jogo, jogo. Jogo, jogo, jogo. O Guilherme Garzola, torcedor da Lusa. Alô, você que está... Cássio! Torcedor da Lusa, Johnny, está elogiando aqui, falando que o PES está muito lindo. Muito obrigada, Guilherme. E o Johnny Sete está vendo a transmissão aqui com a namorada do Tô Adorando. Agora, moleque, tá lá, tá lá. Não, 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 não. Tem vários casais aqui assistindo a transmissão. Manda pra gente, manda pra céu, eu quero ver esse Girl Power aqui no PES 2019. Pode continuar agora. Juan Fox Gaming, pergunta a respeito do PES Mobile. Juan, a todos que perguntam sobre o PES Mobile. Muitas perguntas, todo mundo adora o PES Mobile. Em agosto, hablamos mais. Matheus Cremoso perguntou. Matheus Cremoso, isso aí é nome de jogador de Copa São Paulo. Isso aí, eu não sei se dá certo, não. Matheus Cremoso, isso aí. Matheus, grande abraço. Aqui, ó. Matheus, aqui pra você, André, você me questionou. Aqui, ó. Temos, ali, vocês podem ver no canto direito, lá em cima do vídeo, set-list, strategy, estratégias de bola parada. E aqui, ó, short corner tactics, que é táticas de escanteio curto. Tá bom, você que gosta de bater escanteio curto, tá ali. Pode bater no PES também. Pode bater escanteio curto no PES. Eu gosto, ali, de fazer o velho... Mostra pra gente. Vai se concentrar ali, moleque. Vamos, 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 que sou... O legal, nossa senhora, joga demais. Fala aqui. Alto estima é tudo, né? Alto estima é tudo, né? Alto estima é tudo. Vamos, Paraguai, Romero. Ring. Itália! Ti sono italiani, acompanhando nossa transmissão. Não fala italiano tão bem assim, gente. Muito obrigado. Grátis. Grátis, Emila, Itália. Matheus Cremoso falou que é apelido. Ah, que bom, né? A gente imaginou, não tava imaginando um Cremoso no RG, né? Não, você pega o RG do cara, tá lá, Matheus Cremoso. Fake. Fica aí, gente. Ah, eu ia achar da hora. Estamos chegando aqui no fim do primeiro tempo, sem gols no Maracanã. E eu acho que isso tinha que melhorar um pouquinho, viu? Porque a galera quer ver gol, quer ver comemoração, quer ver bola na rede. Essas redes que estão incríveis, as redes novas do 2019. Então, assim, vamos colocar umas bolas na rede, por favor, viu, pessoal? Pedido muito especial aqui da comunidade e, meu. Vai ser, vai ser o Robyron. Novamente, você que está perguntando se teremos novidades para o Mobile, sim, teremos. Teremos novidades para o Mobile, certo, Roby? Entendemos, não é? Porém, em agosto, falamos mais a respeito disso. Até 28 de agosto, até lançamento. Vamos estar em Brasil, em agosto. Novamente, no dia 6 de agosto, teremos o nosso jogo. Nossa, a Precision, desculpa, eles se concentram um pouquinho aqui, porque realmente, especialmente para homens, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, não deu para jogar e falar. Mas, dia 6 de agosto, estaramos no Brasil. A gente está lá sempre, né? Mas, Robyron, André Branzoni estarão no Brasil. PES 2019, na Precision, para a gente construir bastante divertidas novidades. Então, vai ser um dia muito especial, né, Roby? Muito especial, como sempre, é compartilhar com a gente, com a comunidade, com a galera. Ah, isso aí. Roby quer jogar peço com a galera. Eric Marques, grande abraço. Você acompanha a nossa live. Nossa senhora, Eric Marques, você me dá muita sorte, cara. Eu falei seu nome. Meu Deus, nossa, olha o Jadson. Olha a curva da bola. Olha a curva, gente. Meu Deus do céu. Nossa, a famosa forquilha. Ó, vocês viram, quando a gente fala de física da bola, vocês falam. É, mas é só isso aí, é só papirinha. Olha o que essa bola fez. Olha a curva que ela fez. Como ela viajou. Pô, vocês estão de brincadeira comigo. Aqui é que eu repito. Aqui é a pés, garoto. Aqui é a pés. A Camila, João, está esperando para jogar no Allianz Parque com o Verdão. Quem você acha disso? Eu acho que o sucesso perfeito, né, Camila? Então, já garante o seu. Na pré-venha aí, você vai poder jogar no Allianz Parque exclusivo do PES 2019. Então, se quer jogar no Allianz Parque, é com pés. Com verdade. Melhor ainda. Agora vai. Agora vai, moleque. Não passa nada, não passa nada. Vamos, Diego. É o Cássio. É muito injusto isso, cara. É muito injusto. Eu preciso ver o jogo. Cássio, querido. Agora vai, agora vai. Carlos Henrique está aqui na torcida pelo Flamengo. Agora vai, agora vai. Cássio. Quase, Carlos Henrique. Não foi dessa vez. Espectacular, Cássio. Que nada, cara. Eu que vou tocar no Corinthians. Exatamente. Vamos, vamos, vamos. Já está levando para o pessoal. Já está levando para o pessoal. Eu sou da minha 500 pessoas da live. Muito obrigada a você que está participando. Um abraço para Cássio Pires. Cássio Pires, o Cássio que está no jogo te odeio, cara. Você está acabando o meu jogo. Você está acabando o meu jogo. Você está acabando o meu jogo. Você está acabando o vídeo da fita. Alô, Tocino do Flamengo. Aquele abraço, porém, desculpa. Não está representando. Não está representando. Mas calma, calma, calma. O que eu estava falando, quando o Robinho vai pro gol, é que eu não sei se as pessoas acompanharam a transmissão especial, mas o Robinho está aqui narrando o jogo, enquanto ele joga. Então, eu queria pedir uma parinha aqui também. Pode ser isso. Eu não tenho problema, mas a gente quer explicar da sua nação aqui. Então, por favor, está bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.